Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Revelador ligação entre assassino e amigo do jogador morto. Sexo, traição e vingança, porque o jogador Daniel foi assassinado. Sexo, traição e vingança, porque o jogador Daniel foi assassinado. Entenda a sequência de acontecimentos que teria levado o meia do São Paulo a ser brutalmente morto por um marido enfurecido no Paraná. O meia Daniel Correa de Freitas, de 24 anos, foi brutalmente assassinado no dia 27 de outubro e teve o corpo jogado em um matagal na área rural do município de São José dos Pinhais, localizado na região metropolitana de Curitiba. O crime tem gerado perplexidade pelos requintes de crueldade. A vítima foi espancada, colocada no porta-malas de um veículo e levada para um terreno baldio, onde foi torturada. Teve o órgão genital cortado e o pescoço praticamente decepado. Repercussão no mundo da bola. A notícia da morte de Daniel, atleta do São Paulo que estava emprestado ao São Bento de Sorocaba para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, abalou os bastidores do futebol brasileiro. Clubes e jogadores postaram mensagens de condolências nas redes sociais. E aí, o que você achou? Deixe o seu comentário. Agradecemos sua visita.